aqui na br135 é isso aí gente bora 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 que tem chão bora que tem chão é isso aí amarelo e vai cortando o estado do piauí bora 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 o barulhão estado do piauí agora próximo ao passado acabamos de passar o rio pirauim bem-vindo a correntes no estado do piauí aqui a seca embora parece que choveu cadê a pedrona que nós tava vendo? uma pedrona bonita mesmo parece até feita pela mão do homem mas não foi, foi pela natureza lá ó lá ó lá longe tá vendo lá atrás da vegetação gente? é uma pedra já padeceu um pouco olha lá ó é muito bonita bem grande aí correntino olha lá ó tá vendo? bem grandona ela mesmo bem bonita aí chegando aqui em correntino olha o asfalto que maravilha eu gostei eu gostei olha lá bonita né meu? bonita aqui na BR135 perto de correntino tem essa pedra aqui ó pedra bem grande mesmo ela é toda lascada parece que ela foi feita assim na mão mas na verdade não foi não foi feita pela natureza essa pista aqui pelo jeito gente o pessoal fala que ela é estreita e tudo e tal ela era assim ó todinha assim tá vendo? vocês estão vendo que não tem a acostamento ela é estreita também ela é estreita olha aqui agora a gente vai sentir o drama o que que é uma pista estreita tá vendo? pra cá é terra pra lá é terra e tem que passar os caminhão tem que passar e é aqui que passa vem outro lugar vão passar passa dois dedos dois dedos é bom nem olhar pra não ter medo né? é bom não olhar pra não ter medo a tal pista estreita a tal pista estreita é essa gente? aqui pra primeira entrega nós vamos andar pouco nela agora pra segunda eu não sei aí ó que bacana tá vendo? pra quem não sabe o que que é uma pista estreita agora aqui já tem essa costa um mentinho vagabundo aqui ó né? mas ali ó olha ali que bonito ali ó tem panela de velho tem panela de velho aqui tem é fábrica é fábrica? é fábrica? gente eu e o Marrento nós não acostumamos viu Jeff se vocês gostam desses lugares se vocês gostam dessas coisas eu e o Marrento nós não acostumamos tudo é novidade pra nós ó olha aqui não sei não sei vamos ver vamos ficar perto olha aqui tá vendo? na BR-135 olha lá gente tá vendo lá? que lindo aqui é o estado do Piauí tá? essa vegetação aqui talvez vocês pensem ah não é a Bahia não é a Bahia é o estado do Piauí já olha só olha só ó ó ó ó ó gente ah não é refeição com chumasco a 200 metros é refeição aqui é bom panela de ferro o nome do restaurante gente panela de ferro tá? mas tava confundindo achando que era uma fábrica de panela mas não é não mas não pode ver uma coisa simbolizando né é muito lindo olha aí olha aí já passou por aqui Sônia? a Sônia de Paulínia velho ela viajava direto com a esposa dela com o seu Antônio já passou por aqui Sônia? fala pra nós eu nunca tinha passado por aqui e pra falar a verdade gostei viu gente eu não sei se o frete vai ser lucrativo mas eu gostei porque pra cá não tem carga de retorno por isso que eu tô falando isso pra vocês então só tem o frete pra vir não tem carga de jeito nenhum não tem carga de jeito nenhum não tem carga de jeito nenhum então quer dizer que tem de retorno nem mais da frente o retorno é as lembranças que leva é aí tá ali é a cidade de correntina corrente 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 aqui o asfalto tá bem assim deteriorado mas é só os pedaços aqui eu espero eu espero é isso aí gente tá olha 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 o jumentinho aí olha o fiatinho olha aqui ó pra quem não conhece o jumento jumento é isso aqui ó olha aí olha aí olha aí ó muito empacadinho olha aí todo empacadinho gente o tal do jumento é o seguinte ele fica ali empacadinho, você vai lá, você fala com ele, ele está empacado, você vai lá, fala com ele, está empacado, empacado e pronto, acabou. Ele empaca e pronto, acabou, tá bom? Esse é o jumento, então quando tem uma pessoa empacada, é o tal do jumento. Olha aí. Entendeu? E idade, idade e rodovia. Tá? Beleza, beleza. Agora aqui começou a dar uns pingão, né? O primeiro posto que tiver, o primeiro posto que tiver o Marrento e eu vamos parar, porque a entrega está a 40 km, hoje é domingo, desde que eu chego, ninguém vai receber mercadoria, então não adianta operar a porta da empresa. Amanhã cedo a gente sai para procurar o local da entrega. Já é uma e meia, já é uma e meia, é hora de almoço. Vou procurar um local aí, um local bacana, num posto. Aí, ó. É corrente mesmo, tá? Porque aqui é ponte sobre o rio Correntes. Olha aí. Tem um rio, tem um rio? Não, um rio, era antigo rio, né? Porque agora não é mais rio, não. Agora está cedo. Aí, ó. Tem um, ó. Era um rio. O final do rio Correntes. Aí, tem um posto, vem aqui, ó. Tomara que tenha lugar para a gente, porque aqui, pelo jeito que tem sinal, tem tudo. É isso aí. Bacana, bacana, bacana. E continuamos aqui na BR 135. No Piauí. Já entrando aqui no espaço da tal cidade, né, velho? São Gonçalo do Burguéia. São Gonçalo do Burguéia. E eu não imaginava que aqui no Piauí, aqui, fosse tão grande também por esse lado. Porque eu já tinha passado pelo outro lado. E tem morro, hein? E tem morro. Morro, mas não é morrer, não. Olha lá. São pedras e pedras. Lascadas, né, velho? É meio lascada. Não é retinha. Olha lá. Os paredes. Esse aqui, antigamente, teve algum burpão, alguma erupção. Olha lá. Não. Tem uns paredes. Olha lá. É interessante. Capaz que tinha dinossauro aí, não. Ué, é aqui. Ou ainda tem. Não, capaz que tinha. Porque aqui eu acho que era o começo de tudo. Porque... Olha aqui. E é subida. E assim não é plano. É subida e descida. Subida e descida. Olha lá aquele paredão lá. Tá vendo, gente? É desse jeito. Olha aí. Na Bahia também tem essas... Isso. Mas eu fiquei impressionada. É, eu fiquei impressionada que aqui no estado do Piauí tivesse tanto morro assim. E a gente quando passa do Piauí lá na 316... Lá é plano, né? Lá é plano. O Piauí na 316, que nem o Marrento tá falando, é bem plano. Agora aqui, ó. Não, olha ali aquela ali na frente, gente. E é pedra. Não é... Não é terra, né, bem. Olha aí. Que bacana. Muito bonito. Ali o ônibus já deu problema. Ainda bem que tem esse acostamento, que antes não tinha. Antes era só essa faixinha aqui, ó. Agora aqui exapou. Né? Olha que lindo. Aí. E segue? Não, eu acho que não quer trocar. Eu acho que troca o pessoal que trabalha aqui. Ah, Pai. Então, que tá mexendo na pista, né, velho? Olha que linda essa paisagem aqui pelo... Pelo celular, velho. Muito linda. É. Olha. Linda mesmo. Olha aí. Bacana, bacana. Daqui a pouco a gente chega no local da primeira entrega. Mas bacana. É isso aí, gente, ó. Continua aí que tem mais. Bora, 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 bora. Já estamos chegando no nosso destino. Não foi difícil. O endereço foi... Foi beleza. Como que chama bem essas coisas aqui, pra mim falar? É conduente. É canteiro, né? Canteiro de obras. Canteiro de obras. Não, a gente vai fazer uma usina de energia solar. Energia solar. Aí. E tá tendo muita entrega pra cá. Esses conduídeos... É a fábrica lá em Cuiabá, da onde a gente trouxe. A gente trouxe da fábrica. Tinha outra... Uma carreta de peça ali atrás também que vinha pra cá. É. Aquelas peças lá já são tipo assim... Os pré-moldados, né, velho? É umas peças de peça. É. Olha, gente, é grande. Mas é muito grande, viu? Vai ter muito frete pra cá. Olha aí. Hoje é feriado, mas já tem gente ali. Eu acho que tem gente ali. Olha lá. Eu não sei como é que faz aqui, mas eu não posso ir pra lá. O marrento não pode ir pra lá. Aqui é meio estreito. Aí o marrento vai lá saber como que funciona aqui a situação. O pessoal ali orientou o marrento pra vir aqui mais pra frente, que tem uma portaria que é aqui. Outra portaria. Outra portaria. Gente, e é muito grande. É muito grande aqui. Olha lá o tanto já. Que já tá feito. Canteiro de obra. Esse negócio, essa energia, ou ela vai produzir dinheiro, ou não sei. Porque tão investindo pesado, né, bem? É atalho de energia renovável. Ela não precisa de... Mas tão investindo pesado, não tão? Aham. Olha lá. Cês tá vendo lá, gente? É o canteiro de obra ali. Ali já tá montado aquelas placas que já é já pra reparar. Será que tem alguém aí? Vai entrar? Não, não tem portaria. Mas é que ele vai entrar e virar depois? Tem. As máquinas dele estão lá. Tudo aquilo ali é placa, gente. As placas prontas. Olha que bacana. Sejam bem-vindos ao Complexo Solar de São Gonçalo. Piauí. Maravilha. Já fomos fazer entrega desse tipo de conduíte, mas esse aqui é maior do que o lugar que nós fomos, né, bem? É, porque pelo jeito eles vão fazer daqui até lá, ó. Olha lá, ó. Passaporto lá. Local da entrega. Atenção. Não sei se é o que ele vai ter cuidado. Uma e meia da tarde. Mas chegou aqui cedo, nem se viu. Agora é uma e meia da tarde. O sol tá quente demais da conta. Afinal de contas é por isso que eles fazem energia solar. É, muito quente, eu nunca vi, eu acho que o sol tá todinho aqui. E nós tá aqui. Marrento pra ali já foi umas dez vezes lá perguntar pra eles. Não acha, não acha quem não acha o responsável. Não acha, né? Não sei. Ah, vou ver. Ah, tô, tô, vou entrar em contato. Ah, vou ver. Pois é. Mas eu acho o pai da criança. Tô rindo pra não chorar. Porque... É, o pai da criança é as mangueiras, entendeu? A criança é as mangueiras. Pois é. Deve ter algum dono dessas mangueiras. Porque a nota é pra cá. A nota é pra cá. O endereço é pra cá. E nós tá por cá. Ah, e tem uma coisa, gente. Quer falar pra vocês. E até agora eu tô só na carne. Eles trouxeram a moça pra nós. Veio aqui, perguntou em quanto nós tava. Aí nós, já que vai dar moça, pode trazer a moça pra nós. Trouxe duas mamitas. Boa. Gostei. A mamita não é ruim. A mamita não é ruim, né, Mestre? Não. Mas tem uma coisa que nós nunca vimos, Ben. Não veio carne. O que que veio, Ben? Veio só arroz. Um arroz com feijão. Virado, né? É tipo um arroz com feijão. Virado de arroz com feijão. Cuscuz? Um pouco de cuscuz. E ovo. E ovo. Então, é... Não tô reclamando, que eu gosto de ovo. Mas é que nós nunca vimos, né? É, porque eu nunca vi. Eu tô só questionando porque eu nunca vi. Ai, gente. Mas a comida aqui é boa, viu? Mas é gostosa. O tempero. Foi aquele menino lá que trouxe uma armita. É. Mas pelo menos eles foi bacana. Eles ofereciam água gelada pra gente, tudo. Mas e o que que a gente quer, Ben? Só descarregar. Só descarregar. Só descarregar. É isso aí, gente. Mas só que... Mas tamo por cá. Tamo por cá. Só querendo descarregar. Finalmente descarregando. Graças a Deus. Marrento também virou uma sarna lá em cima. Tem gente, que eu fiquei sabendo, que fica até dois dias, gente, esperando pra descarregar. Ah lá. Graças a Deus. Conseguimos. Tamo aqui no canteiro de obra descarregando. Maravilha. Maravilha. Depois ir pra próxima missão. Bora, 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 bora. Indo pra outra entrega agora. Acho que é pra aqui 400 km. Não sei, se eu não me engano. Diz que é. Aqui é descida e curva. Tem umas crateras. Qual cratera? Uns buracos ali que não tem fim, viu, gente? Tem que tomar cuidado aqui. Continuando aqui na BR-135. Olha aqui, ó. Ninguém avisou nós. Olha a curva fechada que tem ali. Tá vendo? Aquele ali vem pesado. Ele vem que vem pesado mesmo, tadinho. Dá pra contar as voltas do pneu. Olha aí. Nós não estamos nem com 800 kg, né, mesmo? 260 kg. 260 kg ali, uma maquininha ali de... Aquela maquininha de puxar avião. É um rebocador pra avião. Rebocador pra avião. Maravilha, eu gosto de falar assim, meio diferenciado. Rebocador... Ah, tá. Rebocador de avião. Mas a gente tem que ir, né? Mesmo que pesar 100 gramas, é a missão. Olha lá que lindo que é, ó. Olha só. Aquelas pedras ali, gente. Parece que foi feita pelo homem. Mas não foi. Foi pela natureza mesmo. É muito tempo. Como é que chama essa cena, será? Não sei. Não falou o nome. Deve ter um nome, né? Olha lá. É assim, ó. Cheio de subida, cheio de descida e cheio de curva. E de... E aqui tá um veículo. E antes? Antes, eu não sei se vocês estão vendo. A pista era muito estreita. Não tinha essas lateralzinhas aqui. Era esse acostamento. Agora aqui tá... Pode ser dizer que tá só o filé, por enquanto. Tirando as curvas e tirando, né? As descidas, as subidas. Mas não tá ruim, não, né, Bem? Não. E com cuidado... Barreiras até aqui, São Moro. Aí, ó. Aí, gente, ó. Barreiras até... Barreiras? Barreiras, vem. Até? Barreiras, Bahia, até aqui. E como que chamava ali, né? São Gonçalo do... São Gonçalo do Forguer. São Gonçalo... Não, mas eu acho que a cidade de São Gonçalo do Forguer tá pra frente. Tá pra frente? Tá pra frente. Aí, ó. Entregamos a primeira... A usina de energia que estava antes... Olha lá. Entregamos a primeira entrega, né? Que nem vocês viram. Deu um pouco de trabalho pra eles... Não pra descarregar, mas pra eles... Ih, lá. Pra descarregar. Mas conseguimos descarregar. Vou aprecer eles... Que é a mercadeira deles. É, o Marrento precisou provar que a mercadeira era deles, eu acho. Não é possível. Olha aí, ó. Tá vendo? É isso aí. Daqui a pouquinho eu mostro mais pra vocês. Bora, bora com a gente. Se inscreve aí no canal. Curte, compartilha. E vamos aqui com nós. Na amarela. Eu, o Marrento e o Seio. Bora, bora. Eis que aqui é o São Gonçalo de Gurgueia. Diz que é uma cidade turística. Do Gurgueia. Diz que é uma cidade turística, gente. Não sei porquê. Mas estava escrito ali na entrada da cidade. Tá? Olha aí. Aqui é no Piauí. Estado do Piauí. Eu não sei porquê que é uma cidade turística. Mas o abandono aqui é eminente. Né? Listo. Não sei se é relevante eu falar isso. Mas acabei falando. Mas quanto? Falei. Ah, o pessoal das obras. Aqui tem bastante emprego por causa da... Por causa daquela... Como que chama bem? Por causa da usina, não é? Não, dá a usina de energia solar. De energia solar tem... É enorme. É enorme. É enorme. Gente, é tipo assim. Pra falar pra vocês. É uma fazenda. É muita terra lá daquelas placas. E o trem tá crescendo. E não é só o pessoal daqui de São Gonçalo que trabalhar, não. Tem muita gente de fora, entendeu? Tem... Tem alojamento. Alojamento. Tem serviço pra todo tipo. Pra gente estudada, sem estudo, com estudo. Pouco estudo, muito estudo. É muito serviço mesmo. Muito serviço mesmo. Aí, ó. Tem melancia. Tem melancia aqui. O Marrento já só... Olha lá o pessoal lá que trabalha lá, ó. Aqueles uniformes e tudo que tava lá. Olha lá. Esse Marrento também é de lá. Olha, os Marrento também é de lá, ó. O Marrento conhece, ó. É o pessoal que não queria descarregar. É, descarregou. É, o pessoal da coisa, da cena. Olha, gente. É aqui, entendeu? Olha a viazinha aí, ó. Então, quando vocês falam assim, Ah, uma cidade pequena, não tem como pôr uma indústria. Olha, não tem como pôr uma indústria. Tem sim. Tem sim. Tem como pôr. E aí, se o pessoal da cidade não dá conta de serviço... Tá nascendo, tá nascendo ali, ó. É, aqui, ó. Se não tem gente na cidade, vem gente de fora. Mas o que eu quero deixar bem claro é que existe mão de obra, sim. No Brasil existe mão de obra, sim. Se não existe na cidade local... É. Se não existe gente na cidade local, vem gente de fora. Mas existe. Tá a prova viva aqui. Ah, em pleno sertão, né, bem. No Piauí, porque isso aqui é longe de tudo. É. E gerando emprego. Gerando renda. Eu faço que... Eu adoro falar quando falam assim, gerando renda. Nossa. Vamos. Aí. Pronto. Tá vendo, gente? Eis a cidade que produz emprego. Muito emprego. Bacana mesmo. Bora, bora aí, ó. É, a recife tá mais perto aqui em Pergabuco, né? Tá. Aí, a última entrega, chegamos aqui pra descarregar o revocador de avião. Aqui nessa fazenda. E tem bem uns 50 caminhões desse aqui. Não sei se tá carregado ou descarregado. Eu acho que tá carregado. Mas é isso aí. Bora, bora, bora. Deu tudo certo.